Fala galera, tamo de volta com mais um vídeo. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer muito a todo mundo que no vídeo anterior postou uma mensagem de sentimentos e tudo mais, me confortando. Agradeço demais a vocês, isso realmente dá uma segurada no peito e tamo aqui de volta pra fazer mais um vídeo, beleza? Bom, hoje aconteceu o que eu tava mais esperando galera, foi durante a noite, choveu muito, muito mesmo, então aconteceu aquilo que eu mais queria que era molhar toda a pista pra eu poder vir compactando e a pista ficar toda dura pra poder andar com a bike na velocidade que ela realmente precisa ser, porque quando a terra tá muito fofa a bike não rende tanto. Então, trouxe aqui algumas coisinhas pra mostrar pra vocês, trouxe também o líquido aí pra anunciar o grande vencedor daquela brincadeira que a gente fez e ter mais curtida nos comentários, então vou falar quem foi. Vou também responder algumas perguntas de um post que eu fiz ontem pra galera mandar algumas perguntas, dúvidas e tal, que eu também vou falar tudo pra vocês e bora pro vídeo então, roda a vinheta e tamo aí pra acabar mais um pouco. Bom, vou começar então anunciando aí o ganhador desses potinhos de líquido arstop, vou deixar aí também na descrição do vídeo o Instagram desses caras, se vocês quiserem vai lá, segue, eles tem vários outros produtos além de selante e se vocês forem lá e começarem a seguir, já coloca lá na primeira foto o hashtag vim pelo julho, demorou? Pra eles saberem de onde que tá vindo essa galera e dar uma força pra mim também com relação a eles, então antes de eu anunciar aqui o ganhador, já desce ali galera, deixa seu like, no último vídeo eu falei que se bater 700 likes eu ia mandar o no render naquele big gap, ainda não bateu hein galera, então vai lá, deixa seu like, deixa o like nesse daqui também e vamos tentar bater esses 700 likes nesse vídeo, beleza? Se inscreve também se você ainda não é inscrito no canal, tá crescendo muito, tô muito feliz com isso, agradeço a todos vocês que estão aqui acompanhando, curtindo, comentando, isso é da hora demais, não vou cansar de falar isso porque realmente é uma coisa nova pra mim que tá acontecendo e tá me deixando felizão, então muito obrigado a todos vocês e bora anunciar quem foi o vencedor. Tava muito disputado até hoje bem cedo, tinha 1 com 46 e a hora que eu vi hoje de manhã tinha 1 com 48, então de 48 ganhou, foi o Zé Fanfarrão, vou deixar aí pra vocês o comentário dele pra vocês verem, tá com 48 curtidas e também vou aproveitar pra já sanar algumas dúvidas que ele colocou aí no comentário e responder algumas outras perguntas pra vocês, beleza? A primeira dúvida dele aí que ele colocou foi, dá dicas de como mandar o suicide, precisa travar o joelho no selim? Galera, eu não costumo fazer isso, tem gente que gosta de travar as pernas ali no quadro, no selim pra poder tirar as mãos, mas eu não me prendo muito a isso, mas isso veio muito do BMX, porque você vai mandar um bar spin, você vai mandar o suicide mesmo ou qualquer outra manobra tirando as mãos, a gente não usava o selim, eu principalmente não usava, então eu trouxe isso do BMX pro downhill e acabei não me adaptando a isso, então eu não uso, mas tem gente que usa. O meu principal, a minha principal dica é começar tirando as mãos de leve, tipo solta a mão, só abre, depois já começa a tirar e tentar tirar um pouco de lado, até você conseguir tirar realmente pra trás. Uma coisa que eu também recomendo é começar com uma mão só, depois você começa com as duas devagarzinho, então vai evoluindo pra conseguir mandar essa manobra, como qualquer outra, tenta começar sempre um pouco mais abaixo, umas coisas mais simples pra depois ir soltando cada vez mais. Vou responder mais algumas outras dúvidas que eu anotei aqui, que teve no post de ontem, só que antes disso, eu vou fazer assim ó, vou deixar um card aqui em cima, que vai ser a playlist de tutorial aqui do canal. Vocês vão lá e vão olhar todos os vídeos que tem, que tem muita dúvida que chegou aqui, que eu já fiz vídeo, que já tem lá explicando, já tem lá com várias dicas, então vai lá, clica aí, vai assistir, já vê lá qual vídeo que sana a sua dúvida, e aí depois se tiver ainda alguma dúvida sobre os vídeos que tem lá, vocês postam aí, beleza? Mas antes de tudo, vai lá. Agora eu vou responder um pouco as perguntas que apareceram aqui ontem pra vocês. Só falando que eu não vou responder todas as perguntas que me mandaram, acho que senão porque senão eu vou ficar aqui o vídeo inteiro só respondendo perguntas e não é o intuito desse vídeo. A gente pode fazer uma live se vocês quiserem, e aí vocês mandam todas as perguntas, todas as dúvidas, e aí eu vou respondendo uma a uma. E se vocês quiserem fazer isso, fazer uma live aqui no canal, deixem aí nos comentários que eu quero saber, e aí a gente faz mais pra frente, fechou? Então eu vou começar aqui ó, com o Ricardo Júnior. Ele perguntou se a Stage 1 é boa, da Gios. Meu, pras bikes full, eu acho que essas Gios são as melhores entre custo-benefício. São bikes que atendem bem, são bikes que aguentam. O monstro que anda pela Gios, meu, ele é o melhor piloto pra você olhar e falar assim, realmente essa bike aguenta e realmente dá pra andar rápido com essa bike, porque ele faz milagre com a bike. Ele já ganhou vários campeonatos, ele sempre tá entre os primeiros, então... São bikes boas e vale a pena comprar. A segunda aqui vai, um giro na vida é o nome do canal. Todo mundo pode andar aí, aqui na pista onde eu tô? Sim galera, todo mundo pode andar aqui. Aqui é um lugar aberto, vocês podem ver que não tem cerca, não tem nada. Então, só vim aí, andar, mexer e colaborar, que aqui é aberto, é pra todo mundo. Isso já sendo um pouco a dúvida do Luiz Gustavo, que perguntou, esse terreno tem dono? Galera, esse terreno não tem dono, ó. O terreno todo aqui é da prefeitura, são eles que tomam conta disso e foram eles que deram um aval pra gente mexer aqui. Então, não tem dono. Não sei muito bem como funciona isso, se foi doado pra prefeitura, não sei como que foi feito isso, mas não tem dono. O Jorge VM e o Everton Araújo pediram pra eu mandar um salve, então um salve aí. Salve pra galera de Portugal também, que tá assistindo todos os vídeos aí, sempre comentam. Então, meu, uma galera sempre pede salve e já tô mandando aqui, ó, pra todos, fechou? Não tem como citar todos os nomes, mas, meu, salve pra todo mundo aí que tá assistindo, que tá curtindo e comentando. O Guilherme243 perguntou, vale a pena uma FU por R$2.000 a R$2.500? Galera, esse valor pra uma FU hoje em dia, ele é bem baixo. Você encontra a bike 26, que já meio que saiu de linha e tal, por um preço bom, mas por R$2.000, R$2.500, normalmente quem tá vendendo uma bike nesse valor é porque tem algum problema na bike, porque realmente é um valor bem baixo pra uma bike FU. Mas, se você encontrar, for lá, dar uma olhada, ver que tá tudo ok, meu, compra que é achado, beleza? O Cauê Gomes mandou aí pra eu dar algumas dicas sobre largada no MTB. O MTB, eu não sei se ele quis dizer MTB XC, ou no Downhill mesmo, alguma outra modalidade, mas eu acredito que todas as modalidades, na largada, você tem que dar quase tudo de você. Você tem realmente que treinar a largada pra você conseguir chegar numa competição e conseguir dar tudo de si, porque esse momento é muito importante. É um momento de explosão que, às vezes, você deixa muita gente pra trás só nesse momento. Então, treina largada, treina sair parado e explosão. Eu já fiz alguns vídeos aqui de treinar treinos de tiro, então vou deixar o card aí em cima também sobre um treino de tiro que eu fiz aqui, explicando pra vocês como funciona, por que fazer. Porque ele ajuda muito na largada e ajuda muito também a você desenvolver o seu físico. O Kawana Nan, não sei se é assim que fala, mas é o que tava escrito lá, perguntou assim ó, você passou por muito preconceito até chegar onde tá no MTB? Galera, não digo que foi preconceito assim e tal, mas eu sentia muito, principalmente no downhill, que tinha uma coisa muito de rivalidade e tal, e quando eu comecei a ir pras competições, eu sentia muito um olhar meio esquisito pra mim. Por eu ser novo, tá chegando e eu já cheguei com uma base muito boa do BMX, então eu já andava bem. Cheguei do nada e aí a galera olhava pra mim com um olhar meio estranho assim, que eu sentia um pouco que era preconceito. Mas isso eu senti muito na vibe do downhill, quando eu fui pro Enduro, eu acho que isso meio que acabou, sabe? Por isso que eu falo muito pra vocês também que eu recomendo muito o Enduro, é uma vibe um pouco diferente, não tem tanto essa pegada de rivalidade e tal, que a galera quer ganhar de você por tudo, quer passar por cima, não. Então, é um pouco mais sossegado, um pouco mais tranquilo, você conhece quase todo mundo, no downhill eu não conhecia quase ninguém, por conta mesmo de você tá ali você por si, você vai lá, faz sua descida, você vai lá, faz sua descida de treino, se alguém tiver um carro e puder fazer 10 descidas e você tiver 100 carro, o cara não vai te ajudar, provavelmente. Então, o Enduro é mais igualdade, assim, tá todo mundo na mesma vibe, todo mundo tem que subir pedalando e descer uma vez só reconhecendo e depois descer uma vez só pra cronometrar, então tá tudo muito igual ali, então todo mundo se trata igual também. Eu acho que no downhill tem um pouco dessa vibe, não sei se vocês sentem isso, mas eu senti muito quando eu comecei, então tô passando aí, respondendo essa pergunta. O Israel Salles perguntou, como fazer um pump e onde fazer? Basicamente foi essa a pergunta dele. Galera, normalmente a gente faz os pumps, as lombadinhas, em lugares que são mais planos, lugares que a gente quer pegar velocidade, mas não consegue, ou a gente quer pegar velocidade, mas não quer ter que pedalar, então a gente faz esses pumps pra você ir pegando a manha de jogar o corpo pra baixo e pra cima, assim, de fazer o movimento certo pra pegar a velocidade sem ter que pedalar e isso ajuda muito, muito mesmo na técnica. Por isso que lugares que tem pump track, principalmente na gringa, a galera evolui muito, porque você consegue pegar a base muito bem. Então eu recomendo muito que vocês façam um pump track no lugar que seja apropriado aí, normalmente vai ser num plano, mas se você conseguir meio decidinha também é bom, é válido, você vai pegar só um pouco mais de velocidade. Tem algumas técnicas de fazer os rollers do pump track, eu vou mostrar pra vocês lá embaixo na hora que eu for pra lá, porque eu comecei a fazer no vídeo de ontem alguns rollers e vou dar continuidade hoje, então vou mostrar pra vocês. O Leonardo Lima perguntou, pretende pegar um quadro novo? E também mandou uma outra pergunta, pretende colocar uma suspensão dois andares, que seria double crawl? Galera, no enduro a gente não usa double crawl, ninguém usa double crawl, só se você tiver uma bike de downhill já e queira começar no enduro e aí você vai fazer a prova com essa bike, mas normalmente a gente não usa double crawl, porque ela é mais pesada, ela tem um curso muito maior, não tem necessidade disso no enduro. Então não, não tenho essa intenção de colocar. E sobre o quadro, eu gostaria muito de trocar de bike, mas eu tô esperando o momento certo de encontrar um parceiro, encontrar uma marca que queira divulgar, que queira realmente acreditar no meu potencial de divulgação e tudo mais, pra me colocar numa bike nova. Então vou esperar mais um pouco, porque as bikes são muito caras, principalmente de enduro, então não tô tendo essa bala toda na agulha aí pra trocar de bike agora. Tem mais sete perguntinhas aí que eu anotei aqui, mas eu vou fazer algumas coisas aqui na pista e depois eu respondo elas pra não ficar muito cansativo e eu ficar só respondendo perguntas aqui. Então eu tô aqui no começo da pista e eu trouxe um lençol que num dos vídeos da outra pista que eu tava fazendo falaram pra eu trazer um tapete ou alguma coisa do tipo pra colocar em cima da terra e aí vim pisoteando pra não ficar grudando no tênis ou na pá, alguma coisa assim. Então eu vou esticar ele aqui e vou começar a pisar em cima pra começar a deixar ele todo durinho. É, realmente dá certo, não fica grudando no pé, nem gruda no pano, mas uma coisa eu falo, toma cuidado que vocês vão pegar em casa, tá? Não vai pegar um pano de cozinha aí de colocar na mesa da sua mãe, pega um negócio que já tá meio velho, meio antigo. Eu vou fazer aqui mais nesse paredão de cima e pelo menos na rampa ali na recepção e depois eu vou lá pra baixo. É bom que faz isso daqui que você já tem que arrumar sua cama, né? Colocar lençol, pá, esticadinho. Você é louco, esse bagulho cansa também, hein? Meu Deus. Bom, cheguei aqui embaixo, rampinha que eu fiz ontem, recepção ali, vou falar um pouco sobre o roller pra vocês, principalmente pro mano aí que mandou a pergunta falando onde colocar, como fazer e tal. Vou explicar um pouco como fazer e onde fazer e depois bora pro timelapse de novo pra continuar essa linha aqui que hoje, quem sabe mais uns dois roller aí dá pra fazer. Só passando uma ideia antes pra vocês, dependendo de como vier a velocidade ali daquele paredão depois que ele tiver compactado, se ainda não tiver dando velocidade legal pra mandar esse duplo e continuar numa velocidade boa aqui, tô pensando em fazer um ou dois rollers antes desse pulo. Então você sai da curva, dá uma pampeada, pega a velocidade, manda e aí continua na linha de roller. Então vamos explicar um pouco agora como fazer e onde fazer. Você vai fazer sempre um roller que caiba a sua bike inteira na subida, que ela fique mais ou menos na metade e ainda não esteja pegando o centro da bike no topo do roller. Então faz um roller mais alongado pra que não pegue embaixo da bike e a bike tem que caber inteira pra ela conseguir fazer o movimento e te fazer ganhar velocidade. Então eu fiz aqui a recepção, fiz o início do roller e agora aqui eu vou ter que abaixar mais um pouco como eu falei no vídeo de ontem, pra que eu suba no roller e aí na hora que eu desço eu começo a pegar mais velocidade e aí eu subo de novo no outro, desço pegando velocidade. Então é esse movimento que ajuda muito a você desenvolver na bike. Você pegar o movimento de pumpar, que chama isso. Você subir e descer nos rollers pegando velocidade. Então eles tem que ser bem redondinhos, não pode ser muito alto pra que você não perca a velocidade na subida, mas tem que ser um tamanho bom o suficiente pra você subir sem perder, mas descer ganhando. Então procura fazer um roller mais alongado e vai fazendo e testando. Faz um pequenininho, vem e testa, daí você dá mais uma aumentada e vai fazendo assim até você encontrar o redondinho perfeito pra você pegar a velocidade. Aqui eu fiz essa primeira vez aqui pra ver como que vai ficar. E aí agora eu vou ter que vir com a bike e testar ele pra ver se ele tá bom. Mas de qualquer forma eu já sei que aqui tem que abaixar. Então eu vou dar uma abaixada aqui pra continuar fazendo o segundo lá na frente. A gente normalmente faz roller em lugar que é assim ó. Que é lugar mais plano, lugar que você não tem nenhum obstáculo, lugar que você precisa ganhar velocidade sem ter que pedalar, como eu falei antes. Então um lugar que é mais plano, um lugar que você quer ganhar velocidade e um lugar que você tem aí, sei lá, um... Às vezes você tem um terreno aí perto da sua casa que é todo plano, você quer começar a aprender a pampar a bike, faz algumas lombadinhas e aí você começa a treinar nelas, começa a aumentar elas, começa a fazer prática mesmo e aperfeiçoando até que você encontre a maneira certa de fazer aí. Eu espero que eu tenha ajudado aí falando um pouco sobre os rollers, sobre o pump track. E aí agora eu vou dar continuidade ali, dar mais uma afundada na parte de trás do roller pra eu ganhar velocidade e fazer mais um roller lá pra frente. Fechou? Então bora pro timelapse aí, que é nóis. E aí Bom galera, mais um roller Perfeito, se liga, dois rollersinho na sequência ali. Não sei se deu pra ver aí no vídeo, mas começou a chover, tá tudo molhado. Mas chuvinho foi de boa, nem foi forte. Então bora continuar isso daqui, hein. Vou fazer, tem dois rollers na sequência aqui. Vou fazer roller até aquelas duas pedras lá. Fazer uma reta inteira de roller pra ir pegando velocidade até chegar lá. Acho que vai ficar massa e dificilmente você acha pista de downhill com um roller. Só que meu, o roller é muito bom, muito massa. Principalmente pra galera que tá começando a ir treinando, movimento de corpo e tudo mais. Pegar velocidade sem ter que pedalar. Então vale a pena colocar na pista aí de vocês. Bora continuar lá. Timelapsezinho, mais um roller lá na frente. Como eu falei no vídeo anterior aí também, eu vou divulgar aqui as pessoas que estão contribuindo. Com dinheiro pro trator, pra manutenção aqui e tudo mais. E aproveitar também pra falar que se você tá acreditando nesse projeto. Se você acha que isso daqui vai mudar vidas, como eu acho. Como vai mudar também o local aqui. Porque uma coisa que aconteceu, que eu percebi é que desde que eu comecei a vir aqui, comecei a mexer. Começou a diminuir a frequência de pessoas que estavam vindo aqui pra jogar lixo, pra usar drogas e tudo mais. Então eu acho que isso daqui vai mudar totalmente a cara do lugar, o lixo. Meu, a galera já tá começando a pegar, já tá começando a mudar totalmente a visão do lugar. Então se você acredita nisso também, eu vou deixar fixado no primeiro comentário aí os dados da minha conta. Pra que você possa contribuir também. Então as pessoas que já contribuíram até agora foram. Foi o Iago Theodoro, o Vitor Yu, o Nelson Vitor, o Clarkson, o Thiago Leme, o Arthur dos Santos, Murilo Henrique de Andrade. E o Jean Carlos, não sei dizer seu sobrenome, desculpa, eu vou tentar. Hornburg. Se eu tiver falado errado, me corrija aí depois, beleza? Mas queria agradecer muito a vocês aí. Realmente vai ser muito bem utilizado esse dinheiro. E se você que tá assistindo esse vídeo também quer doar aí pra manutenção do local, pra que evolua cada vez mais, toda ajuda é bem-vinda. Não se prenda a valores, como já falei nos outros vídeos. E bora continuar aqui e fazer mais um rolê. Galera, já tô morto, hein? Que isso. Os rolêzinhos ali tão ficando massa, mas... Já tô cansado já. E pra quem tá chegando agora no canal e não sabe, eu acredito que eu tenha toda essa experiência de fazer pistas e tudo mais, porque eu já tive um bike park. Infelizmente eu tive que abandonar o projeto por algumas coisas que aconteceram lá. Mas eu tive esse bike park, eu fiz ele inteiro sozinho. Eu vou deixar o card aí em cima pra vocês verem um pouco do que tinha lá. A minha ideia lá foi fazer primeiramente um dual slalom. Se vocês não conhecem, assiste lá o vídeo que vocês vão ver como que funciona. Foi uma competição que eu fiz lá em Whistler. Conheci a modalidade antes, só tinha visto vídeos e tal. Não sabia muito como funcionava. Mas é uma pista igual, duas pistas iguais. E aí larga duas pessoas e quem chegar lá embaixo primeiro ganha. Então são duas pistas iguaizinhas, uma do lado da outra. Eu achei isso animal e resolvi fazer isso aqui no Brasil. Então foi a primeira coisa que eu fiz lá no bike park. Lá no vídeo mostra bem como que é, como que era. Então assiste lá e vê como que era o bike park também, que era bem louco. Se vocês quiserem seguir lá no Insta também, chama Bike Park Água Cumprida. Vou deixar aí na descrição o arroba pra vocês saberem como que escreve e tal. Infelizmente aí tive que largar o bike park. Mas começamos um novo projeto aqui que vai ficar animal. E acabou de colar aqui os caras do trator pra ver aqui como que vai fazer, quanto que vai cobrar e tal. Vamos ter que pagar o diesel, mas vai sair um pouco mais barato a hora aí. De R$120 o cara cobrou R$60. Então vamos ver quantas horas vai precisar. Acredito que vai ser rápido. A gente vai tirar a terra dali e jogar tudo aqui no meio pra fazer as ramponas. Então acho que vai ser coisa rápida. Mas já tá tudo encaminhado. O ofício acho que sai hoje da prefeitura. A gente já vai ter autorização legal pra mexer com o trator. Porque pra fazer a pista aqui a gente tem. Só não tem pra mexer com o trator. Então acho que sai hoje isso. E aí a gente já agiliza. Vou responder mais algumas perguntas aí também pra finalizar o vídeo. E por hoje mexer é só. Uma pergunta que eu achei legal aqui que acho que vai ajudar muita gente também. O BGC Underline Downhill perguntou. Que tipo de rampa que facilita aprender manobras? Galera, a rampa mais fácil de aprender manobra. Também já falei em alguns vídeos lá no tutorial. É o Step Up. Qual que é o Step Up? É aquele que vem a rampa e a recepção é mais alta. Então a entrada te joga bem pra cima. Você tem bastante tempo no ar. E aí a recepção é lá em cima. Então você acaba facilitando um pouco pra fazer manobras. Esse é o melhor tipo de rampa que tem pra aprender manobras e tal. Mas além desse tem as mesas. As mesas são aquelas rampas que não tem buraco no meio. Então são rampas também muito boas pra aprender manobras novas. O G. Derlan também, acho que é esse o jeito que fala. Perguntou se eu treino com outro tipo de bike. Speed, XC, essas outras modalidades. Eu já treinei bastante. Mas hoje em dia meu foco é totalmente no Enduro. Então eu só treino em trilhas. Só treino com a bike de Enduro. Não tem outras bikes também. Por isso que acaba dificultando treinar com outras bikes. Mas o meu foco principal é no Enduro. Então eu não treino com outros tipos de bike. O Matheus Gil também perguntou uma coisa aqui. Que acho que é a dúvida da galera aí. Pretende continuar com essa pista? Fazer um bike park? Galera, eu pretendo continuar com essa sériezinha aqui. Até terminar essa pista. Fazer ela inteira aí. Mostrando pra vocês. Desde o começo até o fim. E pretendo sim fazer isso daqui. Virar um bike park futuramente. A gente tá aí com o apoio da prefeitura agora. Vamos começar a mexer com máquina. Começar a fazer várias vias aqui. Tem espaço pra fazer outros tipos de modalidade. Como XC, Dirt, Free Ride, Downhill. Tem lugar pra tudo aqui. Não é um lugar tão grande. Mas tem a possibilidade de fazer. Utilizando bem a montanha. Então eu acredito que dá pra fazer isso daqui aqui. E conto com a ajuda de vocês aí. Divulgando, curtindo, comentando. Se inscrevendo no canal. Porque isso vai fazer alavancar muito mais. A ideia de fazer um bike park aqui. Vai ajudar muito. Porque eu posso usar isso como argumento pra galera. E aí vocês também me ajudando aí. Com doações e tudo mais. A gente vai evoluindo aqui o lugar aos poucos. E é aberto pra todos. Então vai evoluir não só o local. Como o esporte em si. Vai evoluir toda a galera. Quanto mais. E com certeza vai ter mais pessoas pra praticar. E vai ter mais pessoas conhecendo o esporte. Porque vocês já viram que tem muita gente que vem aqui pra ver o pôr do sol e tal. E já tem muita gente vendo a galera andar de bike aqui que nem sabia que isso existia. Então acho que é uma coisa muito legal aí que tá acontecendo. E que vai acontecer com mais frequência por conta disso que eu tô fazendo. Então é isso. Valeu aí por acompanhar. Mais um videozinho pro canal aí. Mais um videozinho mostrando essa pista evoluindo. E no próximo vídeo eu faço um rolê de bike aí de novo. O vídeo lá tá quase batendo 700 likes. Então acho que eu vou ter que tirar a mão naquele jump gigante. E mostrar aí pra vocês. Fechou? Então valeu. É nóis. Até o próximo vídeo.